Música Esta rua, no bairro do Encantado, Zona Norte do Rio de Janeiro, homenageia um antigo e ilustre morador. Em 1893, ele lançou dois livros, Missal e Broquês, que marcam o desembarque do simbolismo em terras brasileiras. Se na França o simbolismo foi recebido com entusiasmo e furou até, no Brasil ninguém deu bola. Gente, ele foi um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, morto prematuramente aos 36 anos de idade, devastado por uma tuberculose. Os 150 anos de Cruz e Sousa é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. João da Cruz e Sousa, filho de negros alforreados, nasceu no dia 24 de novembro de 1861, em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, em Santa Catarina. Ó minha alma, ó minha alma, ó meu abrigo, meu sol e minha sombra peregrina, luz imortal que os mundos ilumina, do velho sonho, meu fiel amigo. Estrada ideal de São Tiago, antigo templo da minha fé casta e divina. De onde é que vem toda esta mágoa fina, que é, no entanto, consolo e que eu bendigo? De onde é que vem tanta esperança vaga? De onde vem tanto anseio que me alaga? Tanta diluída e sempre interna mágoa? Ah, de onde vem essa estranha essência de tanta misteriosa transcendência que estes olhos me deixaram rasos d'água? O simbolismo é um movimento artístico francês do final do século XIX. Os poetas Baudelaire, Verlaine, o pintor Gauguin, são simbolistas. No Brasil, nós temos a poesia de Cruz e Sousa e este quadro do Eliseu Visconti mostra bem o que é o simbolismo. Os simbolistas são místicos, subjetivos, transcendentes. Mas é na musicalidade da palavra, do verso, que o poema simbolista é tão envolvente. Quem me mandou vir cá abaixo à terra arrastar a calceta da vida? Procurar ser elemento entre o espírito humano? Pra quê? Um triste negro, odiado pelas castas, batido das sociedades, mas sempre batido, escorraçado de todo leito, cuspido de todo lar, como um leproso sinistro? Cárcere das almas, Cruz e Sousa. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre os grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades rasga no eterno espaço da pureza. Falar um pouco sobre esse poeta e, enfim, que poeta foi esse e, enfim, qual a importância dele no cenário da poesia brasileira? Olha, Cruz e Sousa é o poeta negro, o único poeta negro de dimensão universal na literatura brasileira. Ele ombreia com Rimbaud, Verlaine, ele é considerado no mesmo padrão de poesia dos grandes simbolistas franceses. Foi um poeta que teve uma vida angustiadíssima, eu diria até que a obra dele, Anselmo, caracteriza esse conflito que o soneto acaba de mostrar. Esse soneto é extremamente significativo, é a angústia de viver. Cruz e Sousa, desde pequeno, ficou sob a proteção do seu ex-senhor, Marechal Guilherme Xavier de Sousa, que lhe deu o sobrenome e uma boa educação. O poeta estudou no Liceu Provincial de Santa Catarina, aprendeu francês, latim e grego e foi discípulo do alemão Fritz Müller, com quem aprendeu matemática e ciências naturais. Como é que o Cruz e Sousa conheceu o simbolismo, como é que era? A história de vida do Cruz e Sousa é muito curiosa. Ele é filho de escravos, ele nasceu em 1861, a escravidão rolando solta no Brasil e ele é adotado pelo senhor lá da fazenda que não podia ter filhos. E ele é criado como qualquer criança branca da época seria criada. e já no colégio ele começa a despertar o interesse dos professores porque era um menino muito inteligente que já escrevia coisas interessantes e inclusive tem até um padre que dava aula para ele que escreve uma coisa super bonita falando sobre essa questão racial de como que dando oportunidade ele via que aquela criança negra poderia produzir tanto ou mais que uma criança branca essa questão racial não era relevante. E aí, bom, o Cruz e Souza começam a ter toda essa educação e tem a oportunidade de ler esses livros, ler os clássicos, ler os poetas e uma hora ele se esbarra com esses poetas do simbolismo francês. O simbolismo é uma tendência literária da poesia que surgiu na França no final do século XIX. É uma poesia com interesse maior pelo particular e individual do que pela visão geral. Uma poesia que se opõe à poética parnasiana e se reaproxima da estética romântica. Os simbolistas procuram o mais profundo do eu e buscam o inconsciente, o sonho. Alexei, toda criança conhece aqueles versos do Olavo Bilac, Hora de Reis, Ouvir Esteirelas. É um parnasiano. Agora, o que é um simbolista? Bom, são duas escolas completamente diferentes. Houve um movimento que é o parnasianismo que tenta se aproximando da ideia escultórica, quer dizer, da coisa clara, límpida, criar uma poesia mais racional, mais perfeita, formalmente. E isso chegou no Brasil e fez um sucesso enorme. Da mesma maneira, o simbolismo apareceu entre nós como uma reação a essa poesia fria, sem nenhum elemento do inconsciente, do irracional, das coisas mais profundas do ser, que era o parnasianismo. O simbolismo tem a sua matriz na França, com poetas como o Baudelaire, o Rimbaud, o Mallarmé, um movimento francês que, de repente, desemboca no Brasil. O Brasil sempre muito curioso e diferente. No mundo todo, na maioria dos países do mundo, o simbolismo no seu tempo, no final do século XIX, foi o movimento principal, sendo o parnasianismo um movimento secundário. E no Brasil acontece justamente o oposto. Os parnasianos são os poetas principais, tendo o Olavo Bilac como a grande figura, e o simbolismo acontece no underground, vai se esgueirando por outros caminhos. É o caso de Cruz e Souza? É o caso do Cruz e Souza, totalmente. Aurora acesa em cor de púrpura de cravos, opulentos, febris, ensanguinados, bravos, de ritmos leves de arpa e frêmitos e beijos, que são da natureza os trêmulos arpejos. Eu separei algumas coisas dele aqui, que tem uma que eu, tem algumas que eu gosto muito, assim, é um poema que chama Violões que choram, e ao falar dos violões, ele usa o verso e aliterações, repetições de sons, para fazer os sons do violão com as palavras, e fica uma estrofe linda que é assim. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. É lindo. Cruz e Sousa é conhecido como o mais importante escritor do simbolismo. Foi diretor do jornal abolicionista Tribuna Popular em 1881, onde combateu a escravidão e o preconceito racial. Dois anos depois, foi nomeado promotor público de Laguna em Santa Catarina, mas não foi aceito por ser negro. Ele foi discriminado pela cor da pele. Foi discriminado por ser negro, pela cor da pele. Quer dizer, a fenotipia, como dizem os teóricos, o traiu. Ele foi nomeado pelo presidente da província de Santa Catarina, ele foi nomeado promotor de Laguna e não pôde tomar posse porque era preto. Você vê que as dificuldades que ele teve, as dificuldades que ele teve até de arranjar emprego, foi tudo muito difícil. O Cruz e Sousa era negro e era um abolicionista como todos na época ou ele foi muito acusado de fazer pouca campanha pelos negros? Isso é um absurdo, completo. Ele era ferozmente abolicionista, só que em 1888 a abolição foi feita. Como poesia, eu sempre falo desse soneto escravocratas, que é um soneto fortíssimo também. Escravocratas, ó, transfugais do bem que sob o manto régio, manhosos, agachados, bem como um crocodilo, viveis sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cagado tranquilo. Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas ardentes do olhar, formando uma vergasta dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha, enquanto o grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rútilo sacrário, no tímpano do ouvido, ao dasme não soar, eu quero em rudiverso altivo o adamastórico, vermelho colossal de estrepto gongórico, castravo-os como um touro, ouvindo-vos urrar. João da Cruz e Sousa. Gostei. Você sabe que é impressionante essa coisa dele só ter conseguido um único emprego fixo na vida, que foi essa de ser arquivista da Estrada de Ferro, Central do Brasil, ganhando maniaria, não dava nem para manter a família, é uma maneira de sobreviver numa vida horrível, filho de escravos, morreu cedo, ele e os quatro filhos de tuberculose. E jamais foi reconhecido como um grande poeta. É, na época que vivia, realmente, ele era um marginal, quer dizer, a elite intelectual brasileira da época, simplesmente... Ignorava. Ignorava ele. A Academia de Letras, por exemplo, foi criada e não se pensou em chamar ele, entendeu? Enfim, um marginal, né? Agora, realmente, depois da morte, ele foi reconhecido, né? E hoje é considerado, eu acho que unanimemente, como um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, não é isso? Tu és o louco da imortal loucura, louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Silvio, o Cruz de Sousa conseguiu viver de poesia? Se não, do que que ele viveu? Nenhum poeta vive de poesia, ao menos no Brasil, muito menos o Cruz de Sousa. Quando o Cruz de Sousa ainda estava em Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, até 1892, mas quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele era jornalista, ele sabia escrever, muito óbvio, né? Tinha até um pequeno jornal, ele era uma pessoa que agitava muito na Nossa Senhora do Desterro. Quando ele veio para o Rio, ele veio com essa expertise. Ele conseguiu um emprego em jornal, mas era uma coisa eventual. Ele acabou tendo um emprego como arquivista, que no fundo garantia uma certa sobrevivência, mas a gente sente nas entrelinhas que ele achava que aquilo era menor para ele, era arquivista da Central do Brasil. Alexei, como é que ele era visto pela intelectualidade da época aqui no Rio de Janeiro? Ele era venerado por um pequeno grupo, que era quase uma seita, que era um simbolista, e venerado com toda razão, que era seguramente o maior poeta brasileiro vivo naquele momento, e era visto com um desprezo, que não era um desprezo só pelo fato dele ser pobre e dele ser negro, era um desprezo pela escola de todos os panasianos, que era a escola oficial, rigorosamente era uma escola oficial, pelos simbolistas todos. Quer dizer, não foi só uma questão de racismo, foi uma penimba penimba de grupelhos. Em 1885, Cruz e Souza lançou seu primeiro livro, Tropos e Fantasias, em parceria com o escritor Virgílio Várzia. Cinco anos depois, foi morar no Rio de Janeiro. Um fato bem emblemático que mostra esse desprestígio total do Cruz e Souza é quando ele vem trabalhar de arquivista na Estrada de Ferro, central do Brasil. e encontram um poema dele e escrevem uma cartinha dizendo o seguinte, o setor de pessoal da Estrada de Ferro, central do Brasil, vem por meio desta denunciar a diretoria desta empresa, que foi encontrado em poder de João da Cruz e Souza, negro, natural de Santa Catarina, funcionário desta empresa, na função de arquivista, um poema de sua lavra com o seguinte teor. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. pede-se providências. Era subversivo a ele. Era totalmente subversivo e não era compreendido. Tem críticos da época que fazem umas críticas terríveis ao Cruz e Sousa do tipo o senhor João da Cruz e Sousa parece que escreve seus poemas tirando do dicionário palavras ao acaso e colocando uma atrás da outra. Ele não era compreendido, o simbolismo não foi compreendido no Brasil, era considerado um movimento como essa carta diz, subversivo, como você falou. Flor do delírio, flor do sanguestuoso que explode porejando o caudaloso das volúpias da carne nos gemidos. Uma das coisas que tem o seu filme e que eu queria que você falasse sobre isso é sobre a sensualidade na obra do Cruz e Sousa. O Cruz e Sousa nem sei se inconscientemente ou não, mas o que me atraiu mesmo no Cruz e Sousa foi esse erotismo. Naquela época, no final do século XIX, meados do século XIX, final do século XIX, quando o Cruz e Sousa escrevia aqueles carnais, sejam carnais, os vossos desejos, enfim, quando ele escrevia esses versos, isso era um absurdamente novo. Ninguém tinha coragem, ainda partindo de um negro, que ele era um negro ousado, abusado, galante, elegante, não é? Bom, tem, por exemplo, um soneto dos Broqués, de todos os livros dele, onde essa coisa da sensualidade é mais marcante, no século XIX, as mulheres se cobriam de cima a baixo, quando o homem via uma mulher aparecendo isso aqui, ele já ficava num estado de êxtase extraordinário, coisa que desapareceu, obviamente, na nossa época. Então, braços, braços nervosos, brancas opulências, brumais brancuras, fúgidas brancuras, alvuras castas, virginais alvuras, lactecências das raras, lactecências, as fascinantes, mórbidas dormências dos teus braços, diletas flexuras, produzem sensações de agres torturas, dos desejos, as mornas florescências. Em 1893, Cruz e Souza publicou Missal, com poemas em prosa, e Broqués, livro de poesias. Os dois são considerados o marco inicial do simbolismo no Brasil, que perdurou até 1922 com a Semana de Arte Moderna. O Cruz e Souza, ele não, quer dizer, ele não foi, ele não recebe as homenagens, né? Ele não é, ele é um, ainda é muito desconhecido, né? Bom, o tipo de poesia que ele está fazendo não tem a menor repercussão naquela época. Como participante da sociedade, o Cruz e Souza é um infeliz, ele não foi fácil, inclusive foi, foi, foi ponto de teatro, percorreu vários lugares do Brasil como ponto de teatro. Casou-se com, teve uma paixão, curioso, teve uma paixão por uma mulher branca e loura, né? Depois, uma outra paixão que foi a mulher com quem ele se casa, que é a Gavita. Cruz e Souza se casou com Gavita Gonçalves, com quem teve quatro filhos que morreram precocemente, vítimas de tuberculose. Por conta disso, a mulher dele enlouqueceu. A mulher dele fica louca e ele escreve uma linda poesia, eu queria que você mostrasse ela pra mim. Ele escreve duas, uma durante a crise e uma quando ela sai da crise. E ele escreve um poema longo que está no faróis que se chama justamente ressurreição. Alma que tu não chores e não gemas, teu amor voltou agora. Eilo que chega das mansões extremas, lá onde a loucura mora. Veio mesmo o mais belo e estranho acaso destes livros países, mágica flor a rebentar de um vaso com prodigiosas raízes. Veio transfigurada e mais formosa, e se engenhar na natureza, mais ágil, mais delgada, mais nervosa das essências da beleza. Ela foi internada num nosocômio naquela época e ele retirou do nosocômio e procurou loucamente tal qual ela tentar curá-la em casa. E subitamente, tanto quanto teve o surto, ela saiu do surto da loucura. Foi sempre a minha herança a cruel melancolia. Cruz e Souza morreu no dia 19 de março de 1898 aos 36 anos, vítima de tuberculose no município mineiro de Antônio Carlos. Cruz e Souza morre em condições terríveis. Ele é largado mesmo na morte. Ninguém ajuda ele, ele morre de fome. Praticamente, a loucura era uma coisa que ele vivia muito próximo, né? E ele morre nessas condições terríveis, ele não vê sua obra ser reconhecida. Ele nessa situação de miséria extrema e nesse momento já de miséria orgânica, ele estava rigorosamente à beira da morte e disseram para ele que a única coisa a fazer é ir para um clima melhor que o do Rio de Janeiro e ele vai para a cidade de Sítio, que hoje se chama Antônio Carlos, em Minas Gerais, se hospeda num hotel e morre no dia seguinte. Ele vai num vagão da Estrada de Ferro, como ele era um funcionário subalterno da Estrada de Ferro Central do Brasil, dão a passagem de graça, vai ele à gaveta e dois dias antes de morrer, menos de 48 horas na verdade, com uma mão extremamente tremula já, ele escreve o último poema dele, que é um poema que deixa qualquer um impressionado por causa da placidez absoluta. Ao mesmo tempo que ele está se referindo a ele próprio, é um exemplo extraordinário de libertação espiritual da situação concreta da vida, que é Sorriso Interior. O nome já diz tudo, de certa maneira. O ser que é ser e que jamais vacila nas guerras imortais entra sem susto, leva consigo esse brasão ao gusto do grande amor da nobre fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila, ele os vence sem ânsias e sem custo. Fica sereno num sorriso justo enquanto tudo em derredor oscila. Ondas interiores de grandeza dão-lhe essa glória em frente à natureza, esse esplendor, todo esse largo e flúvio, o ser que é ser transforma tudo em flores e para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio. rio do esquecimento tenebroso, amargamente frio, amargamente sepulcral lutuoso, amargamente rio. Ó meu verso, ó meu verso, ó meu orgulho, meu tormento e meu vinho, minha sagrada embriaguez e arrulho de aves formando ninho. Ó meu verso, ó meu verso soluçante, meu segredo e meu guia, tem dó de mim lá no supremo instante da suprema agonia. Não te esqueças de mim, meu verso insano, meu verso solitário, minha terra, meu céu, meu vasto oceano, meu templo, meu sacrário. Rio do esquecimento tenebroso, amargamente frio, amargamente sepulcral lutuoso, amargamente rio. Música Legenda Adriana Zanotto